Olha aí pessoal, nova plataforma do SBT de streaming está chegando veio para competir com a Globoplay e muitos outros aplicativos de streaming vamos falar sobre isso nesse vídeo o SBT ia lançar essa semana o novo streaming SBT Plus só que com a partida do Silvio Santos o lançamento foi adiado agora os usuários poderão ter acesso a nova plataforma gratuitamente os conteúdos do SBT Plus serão diversos entre eles as novelas, aquelas novelas mexicanas para quem gosta vai ter também séries e o conteúdo do SBT totalmente gratuito e também não podemos esquecer que vão ter os programas de auditório do Silvio Santos e muitos outros também e ainda muitos filmes, vai ter um catálogo grande para a galera assistir totalmente gratuito então já faz sua inscrição, baixa o aplicativo começa a utilizar o SBT Plus, beleza pessoal? o mais interessante que é gratuito comenta aí abaixo do vídeo depois, vai lá vê se vale a pena, se está bacana, compartilha com a gente aqui até a próxima